Bom, e de hoje até domingo, a Prefeitura de João Pessoa dá continuidade à ação saúde e prevenção mais perto de você, levando serviços preventivos às infecções sexualmente transmissíveis em diversos pontos da capital. Hoje as atividades estão acontecendo até às 8 da noite, lá na Rua da Areia. Amanhã as equipes atenderão ao público do Sabadinho Bom, na Praça Rio Branco, das 10 da manhã até as 2 da tarde. Já no domingo, os serviços de prevenção serão disponibilizados no bucho de Itamandaré, em Tambaú, das 4 da tarde até às 8 da noite. A ação oferece testagem rápida para detecção de HIV, sífilis e hepatites virais. Muito importante aí essa iniciativa.